Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG, WalkerCraft, que é o próximo vídeo Seguinte galera, como vocês podem ver, estou aqui novamente no Sky Minigame, né? E dessa vez vamos jogar aqui a partinha da Sky Wars E manos, primeiramente quero pedir desculpa pra vocês aí, tá? Pelo tempo que eu estou sem postar vídeo aqui no canal, galera É, porque estava acontecendo um monte de parada doida aqui na minha vida, galera Que me impediu, né? De gravar aqui vídeo pra vocês Mas enfim, manos, eu estou voltando E eu tenho uma novidade pra contar aqui pra vocês, galera É, eu queria contar pra vocês que eu comprei um PC novo, galera Um PC muito bom, um PC gamer, tá ligado? Um PC, cara, bom pra caramba, galera Só que só tem um lado ruim, galera O lado ruim é que ele, infelizmente, está sem placa de vídeo, galera Eu comprei achando que ia vir com placa de vídeo Mas não veio, galera, eu não tinha percebido isso Aí, infelizmente, o meu Minecraft ainda Eu ainda estou rodando ele com FPS baixo, galera Mas mesmo assim, ó O processador dele é bom, ó Como vocês podem ver ali, ó Eu estou rodando o Minecraft com 35 FPS, galera Porque falta a placa de vídeo, né? Porque na placa de vídeo tem aquela parada que o Minecraft usa O OPGL Eu não sei se vocês sabem disso ou não, né? Não sei se vocês entendem Mas sempre tem alguém que entende É o OPGL que dá mais FPS no Minecraft, né? Só que ela só tem na placa de vídeo, galera Aí a placa que eu estou usando agora Na verdade, eu não estou nem com placa de vídeo, galera A única placa que eu estou usando É uma placa onboard que tem na placa Que tem na placa mãe, né? Que está servindo mais ou menos para jogar, manos Então, eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Até eu comprar uma placa de vídeo boa Eu estou pensando em comprar a GTX 750 750, 760, sei lá, manos Ou então, 980 E eu vou dar uma pesquisada, galera Mas, enfim, manos Eu quero falar para vocês que A frequência de vídeo aqui vai aumentar aqui no canal também, tá, pessoal? Porque esse PC aqui é bem melhor, né? Bem mais fácil de renderizar os vídeos Bem mais rápido e tal E é isso aí, manos Espero que vocês curtam, né? E tal Eu acho que vocês vão curtir mais ainda Quando a placa de vídeo chegar E eu instalar ela de boa Aí eu vou poder gravar vídeo para vocês Mais longo, né? A 60 FPS Que vai rodar lisinha o vídeo para vocês, né? Com Shenders e tal Se der, né? Vamos ver, galera Porque Shenders é um pouco pesado, né? Mas, enfim, galerinha Vamos entrar aqui em uma partidinha de boa, tá? Espero que vocês gostem E já volto Beleza, galera Voltei aqui, né? Como vocês podem ver Consegui entrar aqui em uma partida E vou ver se vocês conseguem ganhar, galera De boa E, manos Eu acho isso muito estranho, galera Esse negócio do Minecraft não rodar com placa de vídeo, velho Por causa do OpenGL, galera Porque, tipo assim A maioria dos jogos de PC roda, velho Se você tiver um processador bom Ele roda com bastante FPS Só que não vai ter a mesma qualidade de renderização De uma placa de vídeo, né, galera? Se a placa for fraca, né? Muito estranho, velho Já o Minecraft não O Minecraft precisa da placa de vídeo de jeito de outro Senão você não ganha FPS, galera Mas, enfim, né? Fazer o quê? É um bagulho estranho, mas... É isso, né, mano? Fazer o quê? Beleza Não foi eu que criei o Minecraft? Enfim É... Bora tentar pegar as coisas aqui de boa? Vamos tentar matar esse maluco aqui, ó Nossa, já começou a lagar Já começou a lagar Já começou a lagar Já começou o lag monstruoso Já começou Já começou Já começou Já começou Olha só, galera Beleza, consegui matar De boa Come essa maçã Aproveita Aproveita Pega isso Já tenta matar aquele cara ali, galera De boa Beleza Nossa, velho Mano Nossa, galera Caraca Caraca, o maluco tá mais lagado que tudo, galera Nossa O maluco tá mais lagado que tudo, galera Esse aqui, velho Deixa eu comer isso aqui Agora eu vou meter o pé daqui Porque tá todo mundo focando, galera Caraca, mano Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Que eu vou tentar matar esse maluco aqui, galera De boa Vou ver se consigo Toma lá que consigo, galera Nossa, velho Morre, parceiro Morre Mano Não consigo acertar ele, galera Caraca Mano Mano Caraca Para de correr, cara Para de correr Meu Deus Ah, galera Eu vou morrer Eu vou morrer Calma aí Cai, galera O que eu vou fazer, velho Calma aí, manos Ah, velho Que chato Deixa eu tentar fugir, manos Falta só mais dois maluco pra mim Pra mim ganhar a partida, né Aqueles dois que estão ali Tem uma bem ali em cima O que aquele cara tá fazendo ali, manos Caraca, velho Deixa eu tentar acertar mais flecha nele Ih, matei na flechada, galera Agora só falta matar aquele maluco Pra gente ganhar essa partida, né Beleza Vou vir aqui de boa Devagar Ok Já morre, parceiro Beleza, galera Já ganhamos Ganhamos Ah, ele travou, galera Mas enfim, galera Ganhamos GG É nóis, né Agora vamos pra próxima partida Caraca, velho Eu matei quatro malucos, manos Mas enfim Bora pra próxima Beleza, manos Voltei aqui, né A gente caiu em um dos mapas novos aqui Já vamos selecionar o nosso kit guerreiro E é isso aí, manos Beleza Vamos Já pegar as coisas ali do baú, né Só falta Iniciar aqui a partida E é isso aí, galera Se vocês estiverem curtindo esse vídeo aqui Já vai deixando seu like aí, beleza Pela falta que deu gravando Tem quase uma semana que eu gravo vídeo aqui pra vocês, manos E é isso, galera Vai vir muito vídeo pela frente aí, né Então fiquem ligados aí no canal Beleza Caraca, que dificuldade pra pegar as coisas ali do baú Meu Deus Mouse meio doido E é isso aí, manos Vamos rushar Beleza Sem se matar Se for possível Beleza Matei o maluco Caramba, o maluco nem me viu, galera Caraca Olha ele bugado aqui, galera Ai meu Deus Olha a internet de padaria Ou então o servidor, né Deve ser o servidor que tá bugado Mas enfim Pega esse aqui Taca na gente Ah não Ah não Ah não, dois Ah, deu ruim Ah não, galera Caraca, matei os dois ainda Consegui matar Ah não Um tinha matado o outro Aí eu fui lá e eu matei o outro, galera Caraca, eu acho que o servidor, galera Que tá bugando Acho que não é nem os caras Mas enfim Deixa eu colocar isso aqui Beleza A gente sobe aqui Ver se a gente consegue ganhar, galera Falta a gente matar mais cinco malucos ainda, né Ainda tem bastante gente viva Então eu vou comer essa maçã Ver se tem coisa aqui Beleza, tem De equipa Ótimo Beleza, galera Agora a gente vai atrás do maluquinho, né Vai ver se a gente consegue matar eles ali Tem um bem ali Vou tacar umas flechas nele Ai, a gente tá desviando, galera Deixa eu ir ali pra ilha dele Beleza Já matei ele aqui de boa Meu Deus Nossa, velho Ele foi pra ele, galera Que trouxa, velho Acabou se matando do mesmo jeito, galera Eu achei Eu fui até atrás dele pra Pra ver se conseguia matar ele de uma vez Mas Acabou que ele se matou, né Enfim A gente volta pra ali, né De boa Será que ainda tem coisa aqui, galera? Deixa eu dar uma olhada Beleza Localizador, galera Eu gosto de usar localizador, velho Tem gente que não gosta de usar localizador não, galera Mas eu gosto pra saber Onde o maluco tá, né De boa Aí eu já posso matar eles mais rápido e mais fácil, né É isso aí, mano Calma aí Tem um de maluco tretando ali, galera Tem um bem lá em cima, ó Vou tentar acertar ele, mano Será que eu consigo? É, galera Nunca vou conseguir Será que a flecha chega lá? Ah, consegui Consegui, galera Nossa, velho Calma aí, mano Se eu tacar enderpeel ali Será que eu vou me matar? Deixa eu dar uma olhada, galera Vou tentar ir pra ali Tomara que não me mate Se for possível, né É isso aí, mano Vou pegar as coisas daqui Beleza A gente vem aqui, ó Já mata esse maluco aqui de boa E é isso, mano Não Galera, não Não Meu Deus Vai pro void, parceiro Vai pro void Beleza, matei, galera Caraca, tá tudo lagado, velho Mano, acho que doideira Vamos matar esse aqui, galera Beleza Seu no void? Ah, mano Achei que maluco tinha caído Que trouxa, velho Ele começou a fazer a torre de novo Acabou caindo da torre e morreu, galera Tá, mas enfim Falta só a gente matar só mais um, galera De boa Pra gente vencer essa partida, né Beleza, mano Caraca, velho Será que a gente vai conseguir Duas vitórias seguidas, mano? Que isso, velho Mas enfim, galerinha Vamos Ah, não Taquei minha porção sem querer, galera Calma aí Agora deixa eu voltar aqui Porque esse maluco tá vindo aqui, mano Eu quero lutar com ele aqui, ó Bem na arena Pode vir, parceiro Não, parceiro Ah, não Ah, não Começou a lagar do nada Ah, não Meu Deus do céu Mano Porque eu não tô conseguindo acertar o cara, galera Mano Porque eu não tô conseguindo Acertar Mano Ah, não Não, não, não Galera Calma aí, velho Não, não, galera Não Mano Porque eu não tava conseguindo acertar o cara, galera Vocês viram? Caraca, velho Deve ter acontecido aquele bug, galera Aquele bug de De dia pra cinto Tenta combar ele, mas não consegue acertar E ele consegue, velho Caraca, mano Que sacanagem Mas bom, galerinha Foi isso aí, né Espero que tenham gostado, galera Na sua última partida Acabou que o servilo Acabou bugando, né E vocês viram, mano Acho que eu não tava conseguindo acertar o maluco Só ele que tava conseguindo acertar, velho Caraca E a segunda vez que isso acontece, galera É Há uns dias atrás Há uns dias, não Na verdade, umas semanas atrás Eu gravei um vídeo também Que aconteceu a mesma coisa, né Que eu tava batendo no cara Mas o cara não tomava combo, galera Não tomava dano nem nada, né Só eu que tomava, velho Caraca, que doideira, galera Mano Eles têm que tirar esse bug Mais rápido possível desse servidor aqui, mano Caraca, velho Ficar acontecendo isso Não dá, galera Mas enfim, galerinha Foi isso aí, né Pelo menos a gente ganhou uma partida E a gente Chegamos na segunda partida Até o final, né Eu acho que se eu não tivesse bugado Daquele jeito eu teria ganhado, galera Não sei Mas enfim, galerinha Foi isso aí, né Espero que tenham gostado do mesmo jeito Se você gostou desse vídeo Quer que eu traga mais vídeos aqui pra vocês Já vai deixando seu like aí, beleza Se inscreveu no canal Se ainda não for inscrito Que é muito importante mesmo E, mano Quando a minha placa de vídeo nova chegar, galera Já era, mano E é isso aí, maninhos Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui